Olá, eu sou a professora Rita de Cássia da Silva Oliveira e junto com a professora Paola somos as professoras formadoras da disciplina de educação de jovens e adultos. Eu sou pedagoga, gerontóloga e doutora em filosofia e ciências da educação. Sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa há 30 anos, atuando no curso de graduação em pedagogia e na pós-graduação, mestrado e doutorado em educação. Eu coordeno o programa de extensão da Universidade Aberta para a Terceira Idade na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Coordeno também o grupo de pesquisa, políticas públicas e educação permanente de jovens, adultos e idosos. Eu sou a professora Paola Andressa Escorteganha, sou pedagoga e doutora em educação. Sou professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa há 6 anos, atuando no curso de graduação em pedagogia e na pós-graduação, mestrado em educação. Também participo do grupo de pesquisa, políticas públicas e educação permanente de jovens, adultos e idosos. Estamos aqui para dar boas-vindas a vocês na disciplina de educação de jovens e adultos. Queremos parabenizar a todos que estão fazendo o curso de pedagogia. Certamente não é fácil, porque esta modalidade exige muita disciplina, dedicação, mas temos certeza que todos têm condições plenas de se formarem ótimos pedagogos. A disciplina da EJA abordará a trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil, a legislação educacional, a sociedade civil e o Estado com os debates sobre a EJA nos últimos anos, as tendências teóricas e práticas da EJA e a formação do educador da EJA, além de diferentes experiências com a EJA no Brasil. Esta disciplina tem como objetivos compreender a educação como um processo histórico, vinculado a uma determinada visão de homem e de sociedade, analisar as principais políticas públicas relacionadas à educação de jovens e adultos no contexto histórico brasileiro, ampliar a compreensão das dificuldades e perspectivas concernentes à EJA, a partir da análise da realidade social e educacional brasileira, compreender a EJA como um processo fundamental na construção de uma sociedade democrática, refletir sobre a necessidade de formação específica do professor de EJA, identificar a relevância do currículo enquanto norteador das atividades da EJA e reconhecer os diferentes tipos de avaliação e a sua aplicação na educação de jovens e adultos. Para possibilitar que esses objetivos sejam atingidos, essa disciplina foi didaticamente dividida em quatro unidades. A primeira unidade, Educação de Jovens e Adultos, trajetória histórica da modalidade no Brasil. Por meio do conhecimento do histórico da EJA no contexto brasileiro, você irá entender como essa modalidade foi se estruturando e assumindo relevância em nosso país. Na unidade 2, serão abordadas as políticas públicas para a educação de jovens e adultos, desde a sua criação e implementação, abordando as diversas iniciativas para garantir aos brasileiros o direito à educação preconizado na Constituição Federal. Os professores da EJA, Perspectivas de Formação Inicial e Continuada, é a temática da terceira unidade. Serão necessários conhecimentos específicos para fundamentar a prática deste professor, não esquecendo dos condicionantes históricos, sociais e culturais que interferem no trabalho docente na EJA. A última unidade abordará o Currículo e Avaliação da EJA, Fundamentos Teóricos e Práticos. Desejamos a todos um ótimo estudo e esperamos que gostem da temática. É um grande prazer recebê-los como alunos nessa disciplina. Obrigada! Legenda Adriana Zanotto